Salve, salve, galera! Boa tarde a todos, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro e Projetos Trazendo sempre o melhor de concertos e reparos pra vocês Galera, dando continuidade aos nossos vídeos de hoje, pessoas Gente, hoje eu fiz tanto concerto, eu não filmei, tá? Filmei porque era uma coisa que, né? Poderia dar certo ou não E talvez não seria algo que ajudaria vocês aí Um conteúdo bacana, né? Por exemplo, esses dois picadores aqui, ó De cebola, tomate, ó E tempero Tá vendo? Você puxa aqui, ó Isso aqui estava com a cordinha arrebentada A gente emendou Esse outro aqui, ó, da mesma cliente Estava com a mola quebrada, né? Desmontei, tirei um pedacinho da molinha quebrada Ó E remontei Essa fritadeira elétrica aqui, ó Foi só parafusar o cabo, né? Mais o que? Esse ventilador que está aqui fora, ó Tá vendo? Ali eu só troquei a hélice e coloquei um Um braço oscilador Mais o que, gente? Liquidificador, né? Vocês viram aí o vídeo de um Que foi um ventilador 220 industrial O outro ventilador era apenas um Carvãozinho, né? Vocês já viram fazendo isso várias vezes aí Esses dois aparelhos aqui, gente Era coisa tão boba Cabo de energia Por isso também não gravei vídeo Tá? Então, agora, tarde Nós temos dois vídeos para fazer De dois ferros de passar roupa Do mesmo cliente Né? Só que eu vou fazer dois vídeos Né? Porque são Talvez são problemas diferentes Esse Black & Decker Que é esse aqui E esse outro Black & Decker Aqui, ó Tá vendo? Esses dois Esse e esse aqui, ó Tá? Então, vamos que vamos, galera Gente, já estamos aí Com 9.604 inscritos, galera Então, faltam quantos? 396 pessoas Para a gente poder atingir aí Nossos 10 mil inscritos, pessoas Eu tenho fé em Deus e certeza A gente vai passar dos 10 mil Né? Com a ajuda de vocês aí, galera E para você que quer adquirir Nossa apostila Estará aqui na descrição Desse vídeo O nosso número do WhatsApp, né? Como todos estão querendo Estão comprando É? É a... Estou fornecendo a apostila, gente Em PDF, né? Aí vocês levam aí Numa lan house Ou numa outra Até na casa de vocês E façam a impressão Para sair igual esta aqui, ó Tá vendo? São 11 folhas, tá? A apostila é bem direita Bem básica mesmo aí Beleza, galera? Bom, então vamos que vamos, né, galera? Pessoas O conserto de agora, gente É esse ferro de passar roupas aqui, ó Da linha Black mais Decker, né? É a linha A segunda linha da Black & Decker, né? Outro dia eu estava lendo O porquê que não é mais Black & Decker Só que tem Black & Decker E tem Black mais Decker Tá vendo? Esse ferro aqui é muito novo, gente Falou, só que ele parou de funcionar Pelo que eu vi Pelo que eu percebi Só que eu não tenho Bola de cristal A gente aí não pode adivinhar Pode ser termofusivo dele Que abriu, gente Tá? Eu vou ligar aqui na energia Para vocês verem, ó Tá ligado ali na energia Tá vendo? Temos energia Vocês viram aqui, ó O seletor Ele não acende a luzinha Tá vendo? A gente vai desmontar esse ferro E vermos o que está acontecendo E tem um parafusinho aqui atrás A gente vai remover esse parafuso Essa capinha aqui, gente Ela é de encaixe, tá? Vocês tem que tirar ela com muito cuidado Vou tentar abrir ela com uma faquinha Depois que você remove esse parafuso Ela fica solta Ela só não encaixa aqui, ó Tá vendo? Soltou Tá vendo as travinhas dela? Soltou tudo aqui, ó Só que aqui por debaixo desse botão, gente Que é o botão do jato de vapor Deve ter algum parafuso também Esse botão, gente Sai assim, ó Vocês enfiam a faquinha aqui Para levantar ele Tem uma... Tá vendo? Aqui, não falei para vocês? Ó o parafuso aqui, ó A gente vai removê-lo Como ele é o mesmo parafuso, ó Junto com o outro Vai ficar ali A gente vai levantar aqui, ó Essa peça aqui Ela vai sair por inteiro Tem um biquinho ejetor aqui É só a gente tirar ele também Junto com essa peça aqui lateral Tá vendo? Pronto Próximo passo agora, galera É vermos, né Aqui dentro você tem energia, ó Aqui dentro Temos energia Tá vendo? Então não é problema de cabo quebrado, não Tá? Então vamos dar continuidade aqui Agora a gente vai remover essa parte branca aqui, ó Essa empunhadura aqui Tem um, dois Três Quatro parafusos Tem que tirar isso aqui fora, gente Essa travinha aqui do cabo de energia, ó Botar ali Tirar esse parafuso aqui Esse outro Galera, menos mal que todos os parafusos são do mesmo tamanho Tá vendo aqui, ó Todos eles, ó Nada diferente Agora aqui na frente, ó Tem mais dois Esse E esse aqui na ponta Bom, vamos tirar essa parte branca aqui, ó Beleza? Está ali Aqui tem um anelzinho de silicone, gente Que ele é retangular Tem que ter muito cuidado Porque se perder, já era É onde você abastece a água dele, ó Deixar junto com as pecinhas ali também Bom, agora a gente vai remover Chegar dentro do ferro, né Ele tem aqui, ó Dois parafusos Aqui na parte de lá A gente também tem mais um parafuso Tem essa passinha branca aqui Que não precisa desmontar ela Só que abaixo dessa chave aqui, gente Olha Também tem parafuso, ó A mesma faquinha que eu desmontei a alça do cabo, olha Vai remover a chave aqui, ó Beleza? Olha lá Mais dois parafusos, ó Então aqui Nessa peça de lá A gente tem um, dois, três, quatro, cinco parafusos Vamos tirar essa lâmpada daqui O ledzinho que acende, né Quando você liga o termostato Então vamos lá, galera Começando de trás para frente Temos um Dois Três Quatro E Quinto e último parafuso Então eu tenho que separar esses aqui, ó Esses da cabeça chata Então são cinco parafusos Da peça lilás Que é essa peça aqui Que a gente vai tirar agora, ó Estão vendo? A parte elétrica dela Vai ficar tudo para dentro aí Gente, outro detalhe Muito importante, tá? Se perder Não vai fazer falta Mas é muito importante Está vendo esse botão aqui, ó Por debaixo dele, ó Tem várias estrias, está vendo? Tipo uma engrenagem Aquilo é para quê? Quando você roda essa peça Para selecionar aqui A temperatura Ela não faz um barulhinho Tipo creque, creque, creque O que faz esse barulhinho, gente É esse pininho branco aqui, ó Ele tem uma molinha por debaixo dele, ó Tem que tirar com o maior cuidado Para você não perder Está vendo? Então vai ficar guardadinho aqui Junto com aquele anelzinho de silicone E as demais não tem problema nenhum Só a gente chegar para cá Beleza? Estão acompanhando aí a sequência, né? Show de bola Agora, o que separa essa parte aqui Lá da resistência da parte elétrica É essa peça branca aqui, ó Que ela é presa por três parafusos Bem diferente daqueles lá Outra coisa importante Que vocês têm que ter muito cuidado É essa pecinha aqui de silicone Onde veda, tá? A passagem, a liberação de água Para a resistência E esse aqui, gente Que é o botão do termostato, ó Está vendo? Você tem que tirar esse anelzinho Junto com ele, ó Esse pinozinho aqui, ó Esse anelzinho Quando você puxar isso aqui Essa borrachinha vai ficar fixa nessa peça Tem uns que até soltam Esse aqui, por ser muito novo Deve ficar fixo ali Vamos lá, ó Primeiro parafuso Segundo parafuso A borracha está até bem dura aqui Vou pegar uma chave Philips manual Ela sai e fica agarrada, galera Está vendo? Vou jogar um pouquinho de WD ali, ó Só para descolar aquela cola de fábrica Que vem ali O WD que eu falo é desengripante, tá, pessoal? O WD é a marca Aí eu vou apertar ele Soltou Soltou porque o produto fez a sua ação, né? Desengripante São três parafuso Vale lembrar a vocês Que esse que tem aqui, ó Esse anelzinho de fibra maior É o dianteiro da frente A gente vai levantar essa capa agora aqui Com muito cuidado Temos esses suportezinhos aqui de louça também, ó Que é o afastador dos parafusos Vamos deixar aqui Tem que limpar aqui Gente, esse ferro de passar roupas Está bem novo, bem novo, bem novo Bom, galera Então está aqui, ó Esse aqui é o interior de um ferro de passar roupas a vapor, né? Aqui é o recipiente onde entra a água Pecinha que eu falei com vocês Está vendo? Ela fica grudada Ela não sai Se fosse um ferro mais antigo Talvez essa pecinha ficaria solta E aqui está o termofusivo, ó Por debaixo dessa presilha aqui, ó Para remover Consegui tirar esse parafuso aqui Porque esse aqui é um ferro novo Os ferros mais antigos Esses parafusos Devido a as temperaturas que vai passando aqui Ele fica selado ali, galera Para tirar é uma desgraça Tem uns que nem saem Bom, a braçadeira a gente vai colocar ali Vamos puxar aqui, ó Esse macarrãozinho térmico E aqui está o termofusivo, né? Como é que a gente vai testar, galera? Vamos lá Esse fio azul aqui, ó Ele vem direto do cabo de energia Esse fio azul Vou ligar aqui, ó Na tomada E vamos ver Se ele tem energia ou não Só que para eu usar essa chave teste Tem que ser sem luva, né? Vou fazer diferente Ele está dando aqui um retorno de energia Vou fazer diferente Vou usar apenas uma perna aqui de um fio Assim Vou ligar aqui na tomada Agora sim Para eu saber Bom, galera Não é problema de termofusivo, não Vamos ver aqui, ó Esse Termostato Está funcionando Porém, a luzinha não está acendendo, né? Vamos ligar aqui na energia novamente O que será que houve aqui? Agora sim Vem nossos olhos críticos, galera Nossos olhos analíticos Eu tenho o fio vermelho E é esse aqui que é fase ou neutro Se eu tirar a luva para trabalhar aqui nesse ferro Senão não vai dar certo Eu uso mais a luva para trabalhar com ventiladores Deixa eu fazer um pouquinho Um teste aqui, galera Deixa eu cortar aqui essa perna do termofusivo Ele está dando aqui um retorno de energia Estou achando que esse termofusivo ainda está aberto Invertei aqui a posição Agora com esse daqui Galera, esse termostato está ruim Muito estranho Vou fazer uma limpeza aqui, galera Aqueles dois contatos do termostato Só para me certificar que o problema é ali Vou passar uma lixinha Deixa eu só abrir aqui com o alicate Vou passar uma lixinha de unha aqui Aqui é muito larga, é muito grossa Aqui é uma mais fininha Pronto, vou voltar para o lugar agora que é a peça Vamos ver se vai funcionar Pronto, vou passar por aí Vamos lá. Agora sim. Vamos colocar, recolocar aqui o termofusivo. Pessoal, vocês viram aqui, gente, que muitas vezes, tá? A nossa própria convicção nos enganam, tá? Por exemplo, aqui é um exemplo clássico disso. Testamos todas as entradas de energia para o ferro. Até o termostato, beleza, estava ok. Partindo do termostato, não estava vindo energia. Ah, tá, então é o termofusivo. Como ele instalado aqui não estava passando corrente, cortei ele e estava continuando passando corrente. Mas não pode? Verifiquei que o contato aqui, aquelas duas bolinhas, o tic-taczinho do termostato, tá? Estava com muita sujeira, gente. Ele cria uma próstata de carvão que a energia não passa por ele. Isso é fácil de resolver, como eu fiz aqui, ó. Você abre um pouquinho ele, pega uma lixa de unha qualquer, coloca lá no finalzinho, você faz um vai e vem, um vai e vem lixando e tirando toda a sujeira. Vocês podem ver que ele ficou bem preto, olha. De sujeira, ó. Tá tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui também, aqui, aqui, ó. Vamos ver se realmente foi isso. Se foi isso, essa luzinha aqui, ela vai acender e ele vai esquentar, né? Essa luzinha aqui, ó. Tá na posição de desligado. Vamos ligar na energia. E vamos ver. Ó, luzinha acendeu. Na ponta do meu dedo aqui, ó. Vou desligar, ó. Apagou. Acendeu? Apagou. Acendeu? Apagou. Só esse vai e vem, desliga e desliga aqui, ó. Ita lelê. Já esquentou. Bom, galera, vocês viram aí que eu quase me enganei, ou melhor, quase fui enganado, né? Pela minha convicção. Não era termofusível, era o próprio contato do termostar. Por mais que os contatos estavam se encostando, mas entre eles, gente, cria uma crosta, um carvãozinho que impede o metal de baixo passar corrente e conduzir energia para o metal de cima. Ele tem uma sujeira. Ela sai removendo com uma lixinha. Foi isso que eu fiz. Nada demais, galera, tá? Somente vocês observarem. Agora a gente vai remontar esse ferro, beleza? Então vamos lá. Ó, todos esses... Vamos botar aqui, ó. Termofusível de volta. Abraçadeira e o parafuso. Vamos ver a posição que ele estava. Estava assim. Os fios vão voltar todos para lá. Agora a gente vai ter que colocar, gente, ó, nas três pecinhas de louça. Muito cuidado, que se ela cair, você perde o encaixe do ferro. Você vai colocar com muito cuidado. Ó, tá vendo? Eu derrouvei duas. Aí você tem que botar para o lugar de volta. Tem gente que bota uma colinha ali, né? Ó, consegui encaixar esses três. O daqui caiu de novo. Espera aí que você levanta ele. Tem um jeito melhor também, né, galera? Botar ele de cabeça para baixo. E essa espécie de louça encaixa aqui nessa carcaça. Porém, se o ferro estiver quente como este aqui, ó. É só vocês colocarem assim. Beleza? Puxar os fios para cá. Isso. E agora a gente vai parafusar eles. Esse com a arruela mais larga é aqui da frente. E esses dois menores são atrás. Gente, vocês não vão perder aqui a sequência, tá? Da montagem. Beleza? Isso aqui vocês vão tirar para colocar esse anelzinho de silicone. Ó, conforme veio. Tá? Estou alinhando aqui essas buchinhas. Bom, qual o próximo passo agora aqui, galera? Colocarmos a peça lilás. Que é essa aqui, ó. Vamos passar os fios por aqui, a lâmpada. E a gente vai encaixar ele aqui em cima. Assim. Os parafusos dessa peça lilás estavam todos separados aqui, ó. Eu sei que são esse largo aqui da frente. E esses dois largos lá de trás. Esse outro largo também aqui de trás. E esses dois aqui são daqui, ó. Onde fica a chave seletora do termostato. Beleza? Agora, gente. O detalhe importante é aquele pininho com aquela molinha que eu falei para vocês. A gente vai encaixar de volta ali. Aqui, ó. Podemos colocar o botão. Dá um barulhinho, ó. Tá vendo? E faz esse barulhinho por causa daquela molinha. Depois de ter feito isso, vamos colocar aquele anelzinho retangular de silicone. Que é onde abastece a água. Encaixou. Vamos virar o para cá. Aqui atrás agora a gente vai colocar a lâmpada de volta. Ela encaixa aqui. Tem a travinha da lâmpada, que é essa pecinha. Aqui vai entrar, gente. Olha. Agora, a capa cinza, que é essa aqui, ó. Ok? Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Vamos colocar o cabo de energia por dentro dela. Vamos encaixá-la aqui, ó. Só botei isso aqui ao contrário. A luazinha da lâmpada, né? Pronto. Beleza. Encaixou, pessoas? Vamos colocar agora aqui, ó. A trava do cabo de energia. Não, vamos colocar primeiro esses parafusos aqui de trás, né? Como são todos iguais agora, daqui em diante, são todos os parafusos iguais. Um, dois, para cá, são mais dois. Então, vamos lá. E lá na frente tem mais um. Beleza. Vamos travar agora aqui o cabo de energia por essa trava aqui, ó. Aqui ela é por dois parafusos. Assim. E daqui agora. Beleza. Bom, me sobraram dois parafusos, né? Que é um daqui de cima que prende essa peça branca e o aqui de trás que peça aqui, ó. Essa parte de trás. Então, vamos lá? Vamos trocar agora de volta essa peça aqui, assim. Ou virar para cá, gente. Porque a gente precisa encaixar agora o injetor d'água aqui, ó. Esse esguicho aqui, né? Ele pega aqui. E passa por aqui, ó. Encaixou aqui a mangueirinha de silicone. E vamos colocar agora todo mundo aqui em seu lugar, encaixando, ó. Três travinhas aqui e mais travinhas. Bom, galera. Agora a gente vai colocar um parafuso aqui. E aqui atrás o último parafuso. Que foi o primeiro que nós tiramos e foi o último a ser colocado. E o botão do injetor d'água, pessoal. Ele fica aqui, ó. Prontinho. Beleza? Bom. Termostato na posição de desligado. Aqui, ó. Zero, zero. Vou ligar aqui na energia. Vou ligar para vocês verem, ó. Olha lá. A luzinha acendeu. Está vendo? E o ferro começou a aquecer, galera. Bom, galera. Vocês viram que foi um probleminha simples. Não foi nenhum defeito. Isso não é defeito, né? É um reparo que isso aqui é um defeito se a peça estivesse ruim, tá? É um problema que foi causado devido à fuga de energia, né? Que esse termostato trabalha assim mesmo. Quando você aciona ele, ele fecha, né? Ele tem uma bolinha aqui embaixo. É um contato de metal. E outro aqui em cima. Esse material, com o tempo, ele vai se desgastando, né? Por ele conduzir energia entre eles e ter energia de temperatura, ele começa a afagulhar, a faiscar, criando uma crosta entre eles. Mesmo eles fechados, encostados, não conduz energia porque a crosta impede a condução de eletricidade. A gente vai e pega uma lixa de unha, como essa aqui, ó. Coloca entre eles e lixa. Fazendo assim, ó. Aí você tira toda a sujeira, tá vendo? E ele volta a fazer contato. Beleza, galera? Simples assim, pessoal. Só que para chegar lá no termostato, ainda mais esses ferros mais modernos, a gente tem que fazer um monte de disparar, fazer um monte de peça, um monte de desconexão aqui. Ok? Bom, gostou do nosso vídeo? Deixa dois likes para nos ajudar de vez. Galera, se inscreva no nosso canal, tá? Comentem bastante, compartilhem nossos vídeos, ativem o sino de notificações, beleza? Bom, mais uma vez, gratidão de coração por você aí ter assistido nossos vídeos, você aí mesmo que eu estou falando aí, ó. Bom, você que quer deixar o seu nome para a gente divulgar aqui no canal, a cidade onde vocês moram, onde vocês estão falando aí, só deixar aí nos comentários, tá bom, meu amigo e minha amiga? Vamos finalizar esse vídeo por aqui, porque tem mais um outro ferro de passar roupa para a gente consertar, né? Um pouco parecido com esse. É, bem parecido. Beleza? Então, vamos que vamos. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos. Vivo o Rock. Fui! Vivo o Rock. Nochau. Obrigado.